Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Auxílio Gás de R$ 52,00 começa a ser pago hoje, segunda-feira, dia 27 de dezembro. Famílias atingidas pelas fortes chuvas no estado da Bahia e nas Minas Gerais terão prioridade. As demais começarão a receber o benefício em 18 de janeiro. Nosso apoio, nossa solidariedade às famílias, aos nossos irmãos dos estados da Bahia e das Minas Gerais. Toda a nossa solidariedade neste momento dificílimo que esses nossos irmãos estão passando. Hoje, segunda-feira, dia 27 de dezembro de 2021, o governo federal começará a pagar o auxílio gás para famílias de 100 municípios atingidos por chuvas intensas neste mês. A expectativa é que o benefício seja repassado a mais de 108 mil famílias em todo o país. Terão direito ao repasse pessoas de cidades dos estados da Bahia e das Minas Gerais, que decretaram calamidade em razão dos impactos dos temporais que atingiram os municípios nas últimas semanas. O auxílio tem um valor de R$ 52,00, que é cerca de 50% do valor de um botijão de 13 kg de GLP, gás liquefeito de petróleo, mais conhecido como gás de cozinha. Serão contempladas famílias do cadastro único, o CARI único, com renda per capita de até um salário mínimo. Serão priorizadas as famílias com menor renda e com mais membros na família. As pessoas elegíveis serão informadas pelos aplicativos do Programa Auxílio Brasil e Caixa Tem. O recurso será transferido para a conta que cada indivíduo possui no programa social. Para saber se seu município se enquadra na condição para o repasse, confira a lista publicada no Diário Oficial Estadual e disponibilizada no site do Ministério da Cidadania. O público-alvo envolve cerca de 5,5 milhões de famílias inscritas no CARI único e do BPC Barra Loas. Como falamos, as demais pessoas que não estão nas cidades em estado de calamidade por conta das chuvas, começaram a receber o benefício em 18 de janeiro. Provavelmente o governo federal, para o BPC Barra Loas, coloque o valor de R$ 52,00 no próprio ou na própria conta do benefício do cidadão. Então, quando você for receber o seu benefício, dê uma olhada no extrato. Vê que a partir de 18 de janeiro, não entrou mais R$ 52,00 na sua conta. Se entrou, é por conta do Vale Gás. Então, aí está, meus amigos. Auxílio Gás de R$ 52,00 começa a ser pago hoje, segunda-feira, dia 27 de dezembro. Os primeiros contemplados são os nossos irmãos, baianos e mineiros, que estão em momento crítico por conta das fortes chuvas. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é segunda-feira, dia 27 de dezembro de 2021. Muito obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí E aí